Alfinetada né, rapaz, não presta. A bola voa pro céu não. A bola volta novamente agora pro Rai Nascimento, invadiu a grande área pra empatar o jogo. O Caminhão colocou em cima do goleirão, voltou nele. Ainda Rai, o gol vazio, girou, o Caminhão bateu. Festa, festa, festa! Festa, 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 A bola voltou, Raí, ele insistiu, bateu por um gol e saiu pro abraço, metralhadora calibre 16, Raí Nascimento, detona! Toma o metralhado pela segunda vez do jogo, o goleiro Adilson Júnior, 2x2 é o placar do jogo, na arena, Cajueiro, Marinho Júnior! Se tá choco, Salomão, faz o que? Se tá choco, faz o que? Ele dá passe, choco, rapaz, jogada rápida, contra-ataque rápido, choco virou pra o Raí Nascimento, foi assim, ó, fure ele, pai! Aí, Raí Nascimento, não foi de primeira não, furou na segunda, a primeira ele bateu em cima do Adilson Júnior, voltou, se enrolou, se desgramou todo, ficou de costa pro gol, depois virou e de pé esquerdo! Faz o segundo gol do Bahia, Raí Nascimento, de pé esquerdo, empata mais uma vez aqui na arena Cajueiro, agora Bahia de Feira tem dois, Bahia também tem dois! Para a alegria do meu primo Ricardo, pra alegria da Edilma Moura, beijo de retaque, tá lá que bancada aí, perdida! Para a alegria da Tamiris Carme, tome seu remédio, fica aí, vá se cuidar! Alô, meu querido Gilmar do Boteco do Camarão, aqui em Feira de Santana! Bahia tem dois, Bahia de Feira também dois! Indiana Meio, que usa forte melhor pra você! O Varejão Autopeças agora também, Cajazeiras 10, vibra, chacoalha, explode a massa tricolor em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, saló! A Nath, o tempo do gol do empate do Esquadra!